Nesse vídeo, vamos entender mais sobre o conceito de IONO em TypeScript e como podemos fazer o uso de uma maneira efetiva e entender um pouquinho das diferenças entre o IONO com o tipo N, que nós acabamos de ver nos dois últimos vídeos. O tipo IONO foi introduzido na versão 3.0 do TypeScript. Então, se você não sabe qual tipo definir uma determinada variável, em vez de usar o tipo N, você deve usar o tipo IONO. Ao fazer isso, você evitará que quaisquer problemas e surpresas que podem vir a ocorrer durante a execução do seu código. E a diferença... Mas e aí, Glácia, qual seria a diferença entre o tipo N com o tipo IONO? Bom, a grande diferença entre eles é a seguinte. O N, a gente não vai verificar o tipo da variável ou função ou qualquer outra coisa dentro do código em TypeScript, o que pode ocasionar inúmeros problemas no nosso código. Já o tipo IONO, ele vai fazer uma verificação antes de realizar quaisquer operações quando formos executar o código no TypeScript. Então, para você evitar qualquer tipo de problema, você não sabe qual tipo tem que declarar para aquele tipo de variável, ou função ou algo do tipo, então use o IONO, porque assim você vai evitar quaisquer problemas durante a execução do seu código. E, finalmente, assim como acontece no tipo N, todos os tipos podem ser atribuídos ao tipo IONO, pertencentes ao tipo N. Lembra que na aula do tipo N, nós vimos naquela hierarquia de tipos que o IONO, ele está bem, na hierarquia está bem acima, herdando quase que todo mundo. Então, é muito importante a gente ter em mente aquela imagem, porque a gente consegue definir as coisas de forma correta para que possamos evitar quaisquer surpresas que podem ocorrer dentro do nosso código. A gente vai ver um exemplo que pode dar erro quando atribuímos, por exemplo, um varor ou object ou array com IONO daqui para frente. Vamos entender um pouquinho a sintaxe, é muito parecida, também igual do tipo N, por exemplo. Então, ali a gente tem a variável usando uma função seguida da inferência do tipo do IONO atribuindo ali o seu valor. Aqui temos um exemplo bastante interessante de como nós podemos fazer uso do tipo IONO. Então, aqui nós temos algumas variáveis, onde nós temos ali uma variável principal que eu declarei ali em cima, que se chama valor variável, e eu atribuí a ela IONO. Note que nela, não atribuí, eu inferi ela como IONO, não atribuí nada por enquanto. Aí sim, nas linhas de baixo, nós estamos vendo ali que no valor variável, ela pode ser true, ou seja, um boolean, ela pode ser um number, também não vai dar erro, ela pode ser um array vazio também, pode ser um conjunto de strings. Então, note que dessa forma aqui, vocês podem ver que nós estamos usando inúmeros tipos de valores que não, assim, como eu poderia explicar, a gente não está usando, por exemplo, tipo boolean, tipo number, array ou string, ou seja, nós não estamos inferindo outros tipos, nós estamos simplesmente usando ali o tipo IONO para eles, né? Então, mesmo assim, se você fizer esse teste agora, embora a gente vai aplicar esse exemplo na demo, na próxima videoaula, e não vai dar nenhum erro. Porém, em alguns casos que podem acontecer erros, como, por exemplo, nós temos aqui uma outra variável que eu estou chamando de valor, e eu inferi para esta variável tipo IONO. Então, note que ali abaixo nós temos o valor 1 e eu estou inferindo ali o valor, o valor, perdão, de boolean. E note que nesta variável valor 1, eu estou atribuindo a variável IONO, que é justamente o valor. Então, se você fizer qualquer uma dessas sentenças abaixo, atribuindo valores para variáveis já inferidas de outros tipos, com certeza vai apresentar erro. Eu vou mostrar isso para vocês justamente no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.